Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Estou aqui na cidade de Viçosa, aqui no Rio Paraíba e vou mostrar um pouco dessa paisagem maravilhosa aqui para vocês, pessoal está um tempo muito quente e o rio aqui está bastante seco mas a paisagem continua linda, um lugar maravilhoso para você apreciar, você que nos acompanha apreciar, maravilhosos aqui, a gente pode ver aqui, muita pedra tem bastante água, mas em comparação com as outras vezes que a gente mostra para vocês na época de enchente, está muito seco o mesmo rio e a gente vai mostrar um pouco aqui para vocês das belezas do Rio Paraíba aqui na cidade de Viçosa, Lagoas um lugar maravilhoso para você, meu amigo e minha amiga que nos acompanha aí, apreciar, pessoal vejam aqui o Rio Paraíba em Viçosa, Lagoas e a gente vai começar a mostrar para vocês agora essas maravilhas bom, pessoal, vocês podem ver aqui o Rio Paraíba lindo demais aqui na cidade de Viçosa vocês podem observar também as voadas dos pássaros aqui tem as paisagens verdes lugar muito verde a natureza constante é um lugar belíssimo, pessoal para a gente apreciar aqui em Viçosa, Lagoas muitas pedras também vocês podem observar aqui vejam bem aqui a correnteza no Rio Paraíba lá no outro lado vocês podem ver uma paisagem bastante verde, meus amigos aqui na nossa cidade Viçosa no outro lado são muitas casas dos montirões lá no outro lado lá distante vocês podem ver a prefeitura de Viçosa podem ver a cidade de Viçosa lá no outro lado é muita beleza é um lugar lindo, pessoal aqui na cidade de Viçosa, Lagoas vocês podem ver aqui, pessoal que a localidade é linda um lugar maravilhoso vejam aqui a correnteza da água no rio Rio Paraíba e Viçosa, Lagoas bastante seco e a gente mostrando aqui para vocês uma correnteza incrível e só a natureza, só Deus é quem sabe fazer, viu e aqui eu estou dentro do Rio Paraíba, pessoal e aí Obrigado. Aqui vocês podem ver um pé de amêndoa, pé de bananeira, bastante mato por aqui e ali o rio Paraíba, pessoal. A gente mostra ali, vocês podem ver pássaros dentro do rio, os pássaros ao lado aí também. Veja que maravilha aqui, pessoal. Lugar lindo, paisagem linda do rio Paraíba. Aqui é na Viçosa, pássaro cantando. Lá no outro lado da cidade de Viçosa, ali vocês podem ver uma árvore, um ninho de garrincha. E a gente mostrando aqui para vocês essa imagem maravilhosa do rio. Para vocês terem noção, pessoal, quando o rio está cheio a água vem bater aqui, aqui em cima. Nessa parte daqui. E vejam o tanto de água que tem no momento. Mas quando ele enche, ele vem para cá aqui. Fica muito cheio mesmo. Lá em cima tem uma casa que é uma antiga churrascaria. Olha que maravilha. Que areia, pássaro cantando. É lindo demais, pessoal. Bom, pessoal, hoje eu resolvi mostrar um pouco da natureza do rio Paraíba aqui para vocês, meus amigos. Olha que maravilha. Naviçosa. Lugar maravilhoso para você apreciar. Isso é o rio Paraíba, paisagem linda. Um lugar maravilhoso para a gente. Apreciar a natureza. Agora, nesse momento, o rio Paraíba está muito seco mesmo. Foi devido ao sol quente. Essa temperatura, o sol, o rio vai diminuindo, né? Mas quando é no inverno, a gente não pode ficar nesse lugar que eu estou aqui porque é muita água. Mas é uma paisagem linda mesmo do rio aqui. Boa de se apreciar. Um lugar maravilhoso. Que eu admiro muito a natureza. A natureza é bela. Então, vamos lá. E aí Obrigado.